Um gajo na tua bola, me iuda toda boa Raramente um gajo se apaixona Destruza sua zona, me mete sem comandante Me liga bem fofa, me chama de papi Ficam mais likes quando tamo rockin' Não temo problema todos os dias, baby Ele é minha Jasmine, me chama de Aladin Um gajo na tua bola, me iuda toda boa Raramente um gajo se apaixona Destruza sua zona, me mete sem comandante Ele é calma mas é bugie Quem me cadache não é só cani To body, juro que eu não aguento com esse body Mulher bonita não é pra homem seguro Sou carga de amor, és o meu corpo seguro Sorriso mais puro, me dá o teu amor Meu coração é seguro, mas só na cama que eu duro Não sei como mas contigo o tempo voa Não me reconheço, fico outra pessoa Tu é muito boa Miúda com esse corpo nunca vi pico maluca Acredito no diabo e contigo foi muito chusto Hoje as minha tudo custa, hoje as minha nem custe Quero entrar no teu a ver se vejo alguma luz Diz bem pra aqui, vamos conversar Já te vejo a rir, parece que estás a gostar Há pouco que te conheci, já fazemos um belo party Se continuar assim vais ser a dona do meu lar Diz bem que eu sou todo teu Que o teu corpo é só meu Quem te toca bem sou eu Posso te levar ao céu Filha bem fofa, me chama até papi Ficam malikes quando tamo rockin Não temos problema todos os dias e vai bem Ele é minha Jasmine, me chama Daladin Um gajo na tua bola Miúda toda boa Raramente um gajo se apaixona Destruça essa zona Me metes em coma Me metes em coma, muito boa Pra caraças com casa no Talatona Muito boa, muito boa E eu repito, muito boa Ei Não há comparações, tubarão no Malagó Ei Baby fica calma, eu vim aqui só pra te ver Deixas ligas, todos nós não queremos saber Desculpa a demora, eu trouxe flores pra te oferecer Só para te ver A tu rir Eu trouxe mais um copo pra ti Baby não adianta fugir Trouxe mais um copo pra ti Vou beber pra ti Um gajo na tua bola Miúda toda boa Raramente um gajo se apaixona Destruça essa zona Me metes em coma Me metes em coma Me metes em coma Eee 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 Eee